Uma das principais missões da contabilidade é fornecer informações adequadas sobre o patrimônio, seja das empresas, cooperativas ou pessoas físicas. Sabemos que a contabilidade surgiu da necessidade do homem primitivo em controlar o patrimônio dele. A sociedade foi evoluindo e, juntamente com a contabilidade, durante o período mercantilista, surgiu a troca de produtos excedentes. Nesta época, se a dona Maria plantava arroz e colhia além do necessário para a família dela, ela poderia trocar com o vizinho João, por exemplo, por um outro produto que ela necessitava para a alimentação ou para o vestuário. A troca de produtos era bem simples e realizada entre os camponeses, artesãos e alfaiates. Não existia a preocupação em determinar os custos necessários para produzir esses objetos de troca. Com a Revolução Industrial, a partir de 1760, surgiram as primeiras máquinas e começaram a produzir os produtos em grande escala. E com as primeiras fábricas, também vieram necessidades de se apurar quais os custos para a produção de cada produto. Surge, então, a contabilidade de custos, uma ferramenta importante para as empresas industriais e cooperativas de vários rancos, pois, através de diversas técnicas, eram apurados os custos de matéria-prima, mão de obra necessários para deixar o produto pronto para a comercialização. E é através das diversas técnicas utilizadas pela contabilidade de custos que nós conseguimos identificar hoje qual produto está dando lucro ou prejuízo e o melhor preço de venda, além de outras informações.